Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Notícias do Momento, o famoso giro das notícias aí de hoje está imperdível e pasmem, mais um acidente de avião, hein? Misericórdia, ontem mesmo eu fiz vídeo aqui para o canal falando de acidente de avião e desta vez mais um acidente de avião. O vídeo de hoje está de arrepiar, fica até o final para vocês entenderem todas as matérias, vou dar uma recapitulada, um resumo para vocês que a gente vai comentar no vídeo de hoje. Uma grande polêmica, um dos assuntos mais comentados nesse final de semana aí, envolvendo Mayara. Mayara fala sobre magreza extrema e revela que ainda não está satisfeita, abre aspas, iria reduzir mais, fecha aspas, vou querer suas opiniões neste vídeo aqui, tá? Nossa próxima notícia então é mais um acidente de avião, mais uma queda de avião impressionante, o avião cai no meio da rodovia e olha o que acontece, o piloto é atingido por carro, tá? Além do acidente ali do avião, ele teve que pousar numa rodovia e ainda é atropelado por um carro, algo impressionante que aconteceu neste acidente de avião, vai deixar você de queixo caído. E a nossa homenagem a uma grande cantora, uma querida cantora que nos deixou também, a gente vai estar prestando a sua homenagem a esta grande artista. A gente vai estar comentando então com vocês sobre essas três notícias, então agora vocês já sabem do que a gente vai comentar no vídeo, fica até o final para você entender todas as matérias, pedir para você também que ainda não é inscrito em nosso canal, já se inscreve aqui embaixo, ative o sininho de notificações, deixe seu like se eu gostei no vídeo que é muito importante, tá bom? Vamos então entender por que será que a Mayara ainda não está satisfeita, ainda quer emagrecer mais um pouquinho. Qual a sua opinião? Na sua opinião, será que já está bom? Vocês preferiam ela mais fortinha ou como ela está agora, mais magrinha? Alguns fãs estão preocupados em relação à sua saúde, né? Porque às vezes acaba chocando um pouco a sua magreza extrema, tá pessoal? A gente é acostumado a ver ela mais fortinha e de repente de uma hora para outra dá uma olhada nas imagens aí e diz que não está satisfeita, quer perder mais, hein pessoal? Qual a sua opinião? Olha aí então a Mayara querendo ficar mais magra ainda. Cantora sertaneja Mayara que já perdeu 35 quilos, abre o jogo sobre o seu processo de emagrecimento, enfrentando críticas e preocupações sobre sua saúde. Segundo o site Movimento Country, a cantora Mayara, conhecida por sua dupla com a irmã Maraíza, voltou a chamar a atenção nas redes sociais após compartilhar detalhes de sua drástica perda de peso. Aos 36 anos, a sertaneja, que atualmente pesa 47 quilos, perdeu cerca de 35 quilos em um processo que ela mesmo descreve como, abre aspas, operação de guerra, fecha aspas. Apesar do impacto de sua nova silhueta, que gerou tanto elogios quanto preocupações e também críticas, né? Vocês sabem como que é a internet. A Mayara revelou que ainda não está completamente satisfeita e gostaria de reduzir ainda mais a gordura corporal. Agora eu pergunto para vocês aí de casa, onde que ela vai arrumar gordura nessa altura do campeonato para perder, pessoal? Dá uma olhada nas imagens aí. Será que ainda existe alguma gordura sobrando? Será que ainda tem como perder mais um pouco de gordura, pessoal? De onde ela vai arrancar essa gordura? Comente aqui embaixo, né? Em uma live realizada na última terça-feira, Mayara abordou abertamente as mudanças em seu corpo e as críticas que tem recebido. Recentemente, a cantora viralizou ao parecer de biquíni e exibir sua nova forma física, enquanto fazia agachamentos. Muitos fãs e seguidores se mostraram preocupados, né? Especulando sobre possíveis problemas de saúde, incluindo anorexia. Dado ao seu estado físico, muito mais magro, né? Do que o público está acostumado a ver. Mayara, no entanto, foi enfática ao afirmar que está saudável e que sua aparência atual é resultado de muito esforço e determinação. Abre aspas, é gosto de cada um. Se estiver saudável, está tudo certo. O resto vai se resolver. Meu gostoso, entre aspas, entre aspas, aqui está assim. Gosto do meu corpo assim. Me sinto mais confortável. Se falar, vamos recher esse corpo de músculo, não vou ficar feliz. Sou pequenininha, tenho 1,54 de altura. Gosto assim, magrinha e com a massa em dia. Queria reduzir mais gordura ainda, declarou a cantora. Mas como, meu Deus? Como que vai reduzir gordura? A gente acha que já não tem mais gordura aí, né, pessoal? Será que ainda tem? Qual a sua opinião? Mayara se referiu ao seu processo de emagrecimento como uma verdadeira operação de guerra, que já dura mais de dois anos. Durante esse período, ela passou por uma lipoaspiração e, seis meses depois, trocou as próteses dos seios, alegando que as antigas estavam viradas e já não conduziam, já não condiziam com o seu novo corpo. A sertaneja destacou que, embora as mudanças físicas sejam visíveis, o processo também envolve muitos desafios emocionais e psicológicos. Abre aspas, ainda não estou satisfeita. Abre aspas, ah, é porque tem dinheiro. Não é? Disse Mayara, respondendo às críticas ali que apontam que suas transformações seriam fáceis devido aos recursos financeiros disponíveis. Ela aproveitou para incentivar os seus fãs a buscarem o emagrecimento de forma saudável e não desistirem de seus objetivos. Abre aspas, estou aqui para dizer que você é capaz, é muito fácil para magro falar. Ninguém fala de quem nasceu magro. É porque eu sou um milagre mesmo. Eu sou superação, afirmou a querida cantora Mayara. Qual a sua opinião, pessoal? Deixe seus comentários aqui. Vocês acham que ela ainda tem mais alguma gordura para perder? Comenta aqui embaixo. Vamos para a nossa próxima notícia aqui. Um abraço, um beijo para a cantora Mayara da dupla Mayara e Maraísa, que é um grande sucesso, né? Vamos lá então para a nossa próxima notícia. Impressionante, mais uma queda de avião, hein? Misericórdia. Só pedir para você rapidinho, quem ainda não é inscrito em nosso canal, já se inscreve aqui embaixo, ative o sininho de notificações, deixe seu like se você gostou do vídeo que é muito importante. Mais um acidente de avião que acabou surpreendendo a todos devido a forma que ocorreu, pessoal. Olha só, tantos aviões caindo ultimamente, né? Avião faz pouso de emergência em rodovia e é atingido por carro. É isso mesmo. Ele faz um pouso de emergência e é atingido por um carro. Não tem base, né? Um avião de pequeno porte foi atingido por um carro após fazer um pouso de emergência em uma rodovia na Carolina do Norte, Estados Unidos. O que aconteceu então, segundo uma matéria UOL? Avião teve que realizar um pouso de emergência em rodovia. A administração federal de aviação dos Estados Unidos afirmou que o avião de pequeno porte sofreu uma pane no motor. Um setor da rodovia ficou fechado por pelo menos 12 horas segundo a WCNC. O carro atropelou o piloto do avião. É isso mesmo. Depois que a aeronave parou na pista, o piloto desceu do avião, desceu ali na pista, estava escuro e ficou ao lado de uma das asas. Entretanto, foi atropelado por um carro e também acertou o avião. O piloto foi tratado por sofrer, graças a Deus, ferimentos não tão... vamos dizer, ferimentos leves, né? E foi até liberado. Mas foi um verdadeiro milagre, um grande susto como tudo aconteceu, né? Além desse pouso de emergência, né? Desse acidente que teve aí, essa pane no motor e ainda foi atropelado. Graças a Deus, desta vez, não houve mortes neste acidente. Mas foi realmente um grande susto e um choque ali pro piloto, né? Foram dois sustos de uma vez só, né? O susto do pouso de emergência, né? Que usou no meio da rodovia ali e depois, logo em seguida, o grande susto de ser ainda atropelado. Misericórdia, hein? Esse aí nasceu de novo. Vamos para a nossa próxima notícia agora, nossa luta, nossa homenagem a uma grande cantora, uma grande artista. Vamos prestar nossas homenagens, então, colocar algumas imagens aqui pra vocês. Mais uma querida cantora. Morre Sônia Omena, ex-cantora da banda Arapiraquense Sil da Terra, que nos deixou desta vez. Sônia Omena, que foi cantora da banda Arapiraquense Sil da Terra, morreu neste domingo, ontem, dia 1º, no hospital. Chama aos 51 anos. Ela estava internada na unidade de terapia intensiva UTI do hospital nos últimos dias por conta de complicações nos rins e no fígado. Ela teve o coração afetado pelo quadro de saúde e, infelizmente, não resistiu. Ao longo dos mais de 30 anos de carreira, Sônia cantou em diversas bandas, como Calcinha Preta, Chamego de Menina e Moleca Sem Vergonha. Ela trabalhou com música durante toda a sua vida em estados como Sergipe, Ceará, Goiás, Rio de Janeiro e também São Paulo. Com a Sil da Terra, fez sucesso nos anos 90 cantando Axé em trios elétricos na programação de eventos como a extinta Nicaraca. E, em 2019, a cantora deu uma entrevista ao programa Bem Assim da TV Mar para falar sobre os problemas que o alcoolismo causou em sua vida e como conseguiu superá-los. Na ocasião, ela estava retomando a carreira cantando em orquestras e, em 2023, ela se apresentou ao lado de outras artistas de Arapiraca em uma festa em comemoração ao Dia da Mulher daquele ano. Infelizmente, a notícia que chega para a gente, muito triste, né? A querida cantora Tônia Omena acabou falecendo. Fica aqui os nossos sinceros sentimentos a todos os fãs e familiares. A gente vai encerrando por aqui, pessoal. Gostaria de agradecer. Muito obrigado a todos vocês, vocês que ficaram até o final do vídeo. Deus abençoe de coração a cada um. Pedir para você que ainda não é inscrito, ainda dá tempo você se inscrever em nosso canal. Se inscreve, ative o sininho de notificações, deixe seu like, seu joinha no vídeo que é muito importante, compartilhe o vídeo com mais pessoas. Fiquem todos com Deus, forte abraço, fui! E aí E aí